E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora aprender a fazer cores mod no GTA Online? Bora lá então, pessoal! Exatamente! Pessoal, muita gente me pergunta como fazer cor marmorizada, cor 3D, por isso mod como essas que vocês estão vendo aqui, vários tons, muito top, né? Mas antes de mostrar para vocês como é que você vai aprender a fazer essas cores mod, eu quero pedir para todo mundo aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Eu lembro sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal, muito obrigado! E se você também já é inscrito no canal, muito obrigado também, beleza? Então compartilha esse vídeo com todos os seus amigos aí, fechou? Pessoal, é o seguinte, eu vou ensinar para vocês nesse vídeo como fazer cores mod através de um teste que eu vou mostrar para vocês, fazendo uma cor mod no preto fosco ou no fosco, cor fosco normal, que funciona para todas as cores foscas, metálicas e metais, da mesma forma. E vou ensinar para vocês também como fazer a cor marmorizada e depois como colocar a cor marmorizada no seu comando. Bora lá? Eu vou pegar esse veículo aqui como teste, é um veículo que pega a cor marmorizada, mas primeiro eu vou ensinar a fazer cor mod, depois a cor marmorizada. Fechou? E aí na sequência, como é que você vai colocar as cores secret gold, pure white e outras cores mods que você quiser no seu comando. Pessoal, é o seguinte, para fazer isso, para fazer uma cor mod, é bem simples. Aqui no canal tem vários vídeos ensinando vocês fazerem diversas cores. Nesse carro aqui, eu vou pegar uma cor fosca, por exemplo, isso vale para toda cor fosca. Toda cor fosca, então se você for em uma cor fosca aqui, vai em pintura primeiro, pintura, vai pegar aqui cor primária, vou colocar um fosco, vou colocar o preto, porque o preto dá para você verificar muito bem, mas pode ser qualquer outra cor fosca, o glitch funciona para todas as cores. Então vou pegar aqui um preto, por exemplo, vai, o preto pega com qualquer uma. Vou colocar aqui o preto, e agora é um preto fosco. Então como que eu vou perolar um preto fosco? Serve também para metais e metálicas. O que você vai fazer? Coloca primeiro a cor principal, no caso aqui o fosco, depois você vai dar bolinha para voltar, bolinha para voltar novamente, você vai em cor primária, vai em cima de metálico, basta entrar. Eu estou passando a setinha aqui, mas basta entrar. Você vai sair, bolinha para sair, bolinha mais uma vez para voltar, vai em emblema e clica em cima do seu emblema. Uma, duas vezes, é o suficiente. Volta, volta. Se você não tiver emblema, você troca a placa do carro, que também funciona do mesmo jeito. Aí você volta, vai na pintura, cor primária, vai até o perolado e pronto. Você desbloqueou o perolado, tanto para a cor fosca, como para aquelas cores metálicas, né? Aço inox, olha que lindo, pessoal. Olha que lindo nesse carro. Aí você escolhe uma cor que você quiser, que você gostar mais, aí você coloca nele. Eu vou colocar essa daqui, rosa claro, tem o salmão também, né? Que é muito bonitão. Deixa eu ver. Vou colocar o verde, verde lima. Olha com o verde lima, vou colocar o verde lima, vai. Dá uma olhada que lindo que ficou esse carro. Show de bola, né? Aí você pode mudar a estampa dele, pode tirar a estampa se você quiser. Aí é por sua conta. Então, aqui você aprendeu como fazer cor mod, é uma cor não marcada, no fosco. E esse glitch funciona não só para fosco, cor fosca. Eu usei o preto como teste, mas poderia ter feito no azul, no verde, no vermelho fosco. Mas funciona também para as cores metalizadas, sabe? Aço escovado. Funciona da mesma forma para as outras cores. É só fazer o mesmo glitch. Escolher a cor que você quer e aí você repete o glitch. Agora tem uma coisa muito importante para vocês ficarem sabendo. Eu entrei aqui no metálico, você está vendo que é uma cor não marcada. Se eu entrar agora no fosco, é uma cor não marcada. Uma cor não marcada é uma cor mod. Deu para entender, né? Agora, uma dica importante. Você consegue fazer também com cores normais. Se você for aqui no preto, vou colocar aqui o preto na cor principal. Basta você mudar o perolado dele, por exemplo. Olha aqui. Coloca qualquer cor que você gostar. Vou colocar aqui rosa choque. Olha que lindo. Aí se eu entrar de novo na cor principal, cor primária e for em metálico. Dá uma olhada. É uma cor não marcada. Você acabou de criar uma cor mod. Uma cor modificada. Show? Simples assim. É assim que você cria diversas cores mod. Bom, vamos falar agora. Eu vou tirar essa estampa aqui rapidinho. E vamos falar agora sobre cor marmorizada. Não são todos os veículos que pegam cor marmorizada, não. São alguns veículos apenas. São de 20 a 30 veículos. Esse aqui, por exemplo, o Neon, é um deles. O Cheburek é outro. O Free Cowler é outro. Italy RSX é outro veículo. Eu tenho uma garagem. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí. São aproximadamente de 20 a 30 veículos que pegam a cor marmorizada. Como é que você faz a cor marmorizada? Primeira coisa, você vai colocar a cor, é o cromado. Você vai colocar o cromado. Colocou o cromado? Agora você vai colocar a cor do comando. Dá uma olhada que lindo, pessoal. Olha que lindo. Então é a cor cromado. Em cima do cromado, você coloca a cor do comando. Simples assim, né? Agora você já aprendeu a fazer cor mod. E você já aprendeu a fazer cor marmorizada. Bora aprender a colocar essas cores lá nos seus veículos? Mas é o seguinte. Para colocar cor marmorizada, você viu que você precisa ter uma cor de comando. Então agora eu vou ensinar para vocês como é que você coloca a cor de comando. Olha que lindo que ficou esse carro com a cor de comando Secret Gold. Muito top, né, pessoal? Anota aí o RGB da cor Secret Gold. É asterísticos FF D859. E agora eu vou mostrar para vocês como é que você coloca essas cores especiais, Secret Gold, Pure White e outras cores mod, direto em comando. Eu gravei esse vídeo, essa segunda parte agora, em uma live há muito tempo atrás. Como continua funcionando o método, eu vou passar para vocês aí agora. Vamos assistir? Cor marmorizada. E os veículos que pegam cor marmorizada não são todos. São esses que eu estou mostrando para vocês aí na tela que pegam o que eu testei. O Italy, o Paria, o Paria, Comoda, Jugular, Italy, RSX, Novak, Toro, Toros, Revlas, GTS, Tigon e o Furia, que está em uma garagem. Tem outros também. O 8F Drifter, o Coquete D10, Toros eu já falei, e o Free Crawler, o Tirante, o Cheburek e ainda tem o Menacer. Se você conhece mais algum veículo que pega a cor marmorizada, por favor, comenta aí para nós, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como é que você vai colocar no seu comando puro white. E se você for do comando Wuttersclan, você consegue essas cores aí. Puro white. Outras cores que eu fiz na live que você pode assistir também. Essa cor, que é um verde pastel. O código dessa cor, anote aí para você não esquecer. Deixa eu colocar na tela para vocês aí. Essa cor passa para o comando, a cor pastel verde. Pastel rosa. Olha que linda, pessoal. Olha esse azul que demais. Código da cor. O roxo. E é claro, anote aí também a cor puro white, que é o branco puro. Agora que você já sabe, pelo menos essas cores que eu passei para vocês aí, você já pode ir no Social Club para criar a cor do seu comando. Outra dica que eu vou dar para você é o seguinte. Você pode criar um comando temporário apenas para criar várias cores mods e fazer os seus carros com a cor do comando. Se for marmorizado, né? Melhor ainda. Se não quiser fazer marmorizado, você pode fazer a cor do comando mod. Ou unir os dois. Cor marmorizado com a cor do comando. Bora aprender? Bora lá então, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como é que faz para mudar a cor do comando. Porque para fazer a cor marmorizada, por exemplo, você vai precisar ter a cor cromada e uma cor do comando. Melhor ainda se você tiver uma cor do comando mod. E para ter uma cor do comando mod especial, ela não pode ser criada na Los Santos. Ela é criada do fora. Então, você precisa mudar no comando indo lá no Social Club. Eu vou mostrar para vocês aí como é que faz para colocar a cor mod especial direto no seu comando lá no Social Club. Mas para isso, você precisa associar a sua conta lá no Social Club e estar logado no Social Club. Depois que você estiver logado no Social Club, o que você vai fazer? E vai entrar nos meus comandos, né? Eu vou aqui em meus comandos e vai entrar no seu comando. Aqui do lado direito tem esses três pontinhos. Você vai clicar aqui, tem opções. Você vai clicar em editar comando. Vai vir para essa tela. Nessa tela vai ter a opção da cor. Você vai clicar aqui em cima da cor. Com o botão direito do mouse, você vai apertar o botão direito. Com o botão direito do mouse, você vai apertar o botão direito. E aí você vai clicar aqui embaixo. Inspecionar. Clica aqui. Vai aparecer essa abazinha aqui do lado. Tem duas partes que estão escritas. Valui. Valui. Você vai clicar aqui em cima do primeiro Valui. E aí você vai digitar a cor do comando que você quer. As cores mod que eu tenho que passar para falar para vocês aí. A gente fez cor rosa, cor verde, cor azul. Vocês anotaram aí. Quem teve na live anotou aí os RGB. RGB são vários. Eu vou deixar na descrição as cores RGB que a gente fez na live. De rosa, verde, vários do que a gente fez. Mas agora eu vou colocar a puro white. A cor puro white, você vai ter que colocar aqui o hashtag. E vai colocar seis vezes o F. Um, dois. Eu vou colocar tudo maiúsculo. Um, dois, três. Opa. Maiúsculo que eu falei, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes o F. O F na tabela de cores é branco. E o limite aqui são seis. Você colocando seis vezes é puro white. Certo? Só que o sistema não aceita essa codificação aqui. Ele não aceita. O que você vai precisar fazer? Você vai acrescentar duas vezes o zero. Acrescentou duas vezes o zero? Então é seis vezes o F. Hashtag. Seis vezes o F. Duas vezes o zero. Você vai dar Enter. Vai clicar Enter. Agora você vai achar o outro value. Eu estou descendo aqui. Deixa eu procurar aqui o outro value. Aqui. Clico duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima dele. Coloco o hashtag. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes o F. Duas vezes o zero. E aperto Enter. Beleza. Vocês viram aqui que não mudou nada, né? Do lado aqui da cor não mudou nada. O que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Você vai mudar a ação do comando. Clica aqui em cima de uma ação e clica em salvar. Clica em cima de outra ação e clica em salvar. Faz isso duas vezes. Agora você vai atualizar a página no canto superior esquerdo. Tem uma setinha aí de bolinha, né? No canto superior esquerdo. Você clica em cima dela para atualizar a página. Atualizou a página? Vai aparecer na cor do comando essa transparência. O que isso significa? Significa que deu certo. O que você vai fazer? Se você estiver logado no GTA, você fecha o jogo e volta para o jogo. Quando você voltar para o jogo, você vai estar já com a cor do comando nova, puro white. Demais, né, pessoal? Tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber notificações. Os nossos vídeos não vão perder nenhum. Já é inscrito, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí